Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade e olha só que eu quero conversar com você. A Mondelli Brasil quer que você faça parte do time de clientes que já realizou o sonho da independência financeira. Isso mesmo, ganhar o próprio dinheiro e trabalhar por conta própria. Assim você terá liberdade para fazer do seu horário o que você quiser e ser uma empreendedora de sucesso. Para isso, a Mondelli criou a campanha Você Mais Moderna com a Mondelli. Sendo uma consultora, a cada R$ 200 em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. Quanto mais você comprar, maiores são as chances de ganhar. Sem contar que tem uma excelente margem de lucro e você não encontra isso todo dia não, viu? Seja uma consultora e tenha a chance de ganhar máquina de lavar, celular, panela de pressão elétrica, air fryer, lavadora e TV. Revenda a marca que mais cresce e que vem ganhando a preferência dos apaixonados por moda. Tem lingerie, jeans e moda fitness. Temos as lojas na Rui Barbosa, Eduardo Ribeiro, Manoa e Zona Leste. São quatro lojas, escolha qualquer uma. Você pode ser consultora. Basta ligar para o nosso call center 3211-3111 ou manda uma mensagem para o WhatsApp 99340-3927 ou encontrar a Mondelli Brasil nas redes sociais Facebook e Instagram. Não fique de fora dessa. 12 horas e 6 minutos tem mais uma dica para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. É o Emerson Santos no Minuto Oferta. Vai, Emerson! Olha, ele continua aqui na Saldanha Marinho, aqui na Tropical Multiloja. Essa loja... 12 horas e 6 minutos. Vamos para lá. Daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos lá da Tropical Multiloja. É a chuva, minha gente. Conseguiu, não? Cadê? Cadê o Emerson? Emerson, cadê você? 12 horas e 6 minutos. Conseguimos o Emerson. Conseguimos o Emerson. Vai, Emerson! Atenção. 12 horas e 7 minutos. Vamos embora. Daqui a pouco a gente vê. Tem 500 reais hoje, minha gente. Cadê, 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 cadê? Tem 500 reais hoje aqui. 500 reais, papai. São 500 reais para você comprar. O quê? Repita. 500 reais. O quê? Repita. 500 reais. O quê? Repita. 500 reais para você que preencheu o cupom do seu jornal e depositou em uma das urnas espalhadas pela cidade toda, principalmente nos terminais, tá? Então você que vai lá, compra o seu agora, preenche o cupom e deposita na urna para você levar para casa. 500 reais todas as sextas-feiras. E durante a semana, 100 reais. De segunda a quinta, 100 reais. Vamos fazer a receita, Ivan? Faz a receita com o Clayson? Clayson, vem, Clayson! É a receita! Que eu tô dando pra comer essa coxinha. Vamos lá o que a gente já fez aqui. Vamos lá. A receita, então, ela é muito simples. Você vai cozinhar a sua batata doce até ela ficar bem macia. E aí você prepara o seu recheio, que é o frango assado de forno, depois ele é desfiado. E você vai usar um creme de ricota light, para a sua receita ficar mais saudável possível. Foi esse creme de ricota que a gente usou na panqueca? Sim. É o mesmo creme, né? É o mesmo creme. Ok. Que eu comprei e fiz lá em casa e ficou... Só não ficou igual a tua. E aí você vai pegar a batata e vai ralar naquela parte mais grossa do seu ralador aí da sua casa. Uhum. Depois que você tiver ralado, você vai ter uma massa como essa. Assim. Aqui, aqui. Vira aqui pra chicão. Isso, tá aí, ó. E aí você vai colocar a chia. Misture aí a gosto da sua preferência e você vai... Adoro chia. Você vai fazer uma massa. E a chia, quando ela absorve a água, ela expande um pouquinho, fica meio gelatinosa. Fica muito bom. Lembrando que toda receita que você acompanha aqui no nosso programa, receita de toda sexta-feira, lá do Aroma Café Laude, está disponibilizada no nosso Facebook. Então, quer saber com detalhe como é que tá a receita, vai lá no Facebook, tá bom? E aí você vai fazer aqui uma bolinha. Uhum. E abrir como você... Faz ali naquela direção ali. Isso, olha aí. Como você faz... A massa normal da... É, da coxinha. Ok. E aí você vai colocar o seu recheio. Bastante recheio, eu gosto de muito recheio. Bastante recheio, eu vou montar de recheio. Aí tem o que aí? Tem salsinha. Aqui só tem salsinha. Salsinha com franguinho desfiado e a ricota, né? E a ricota, somente isso, ele só foi selado com azeite. Eu aprendi na última receita que você tem que dar uma refogada na ricota quando você coloca no frango. O frango já tá assado, você já desfiou. Aí você tempera e põe um pouco lá na sua panela pra ele pegar aquele gosto do gratinado, não é isso? Exato. Gratinado não, do refogado. Pegar aquele gostinho lá do refogado. E lembrando que nós temos dois vale-almoços hoje lá pro Aroma Café Lounge. Ou vale-almoço ou vale-café, porque lá tem café da manhã e tem almoço, tá? Então quando eu ligar pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer Aroma Café Lounge. Tá aí, tá pronta a coxinha. E vai pra onde? E aí, agora a gente... Nós vamos empanar com a linhaça dourada. Deixa pra mim aqui que eu ajudo. Ele tá empanando com linhaça dourada, recém-batida do liquidificador, né? Porque a linhaça, ela perde... Tem algumas linhaças que você compra no supermercado, elas estão estabilizadas, né? Que eles chamam, linhaça dourada estabilizada. Outras você precisa... Você precisa... Deixa eu te dar aqui esse prato. Vou colocar aqui nesse prato. Você precisa bater na hora, porque senão ela perde as propriedades. Ela oxida e perde as propriedades. Tá aí a coxinha pronta para ir para o airfryer. Para ir para o airfryer, que você não vai precisar de óleo, de azeite. E ela vai ficar muito mais saudável, vai ficar com uma crocância muito gostosa. E esse aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado, ó. Chega, fica douradinha, olha. Disseram pra não comer agora, que eu só vou poder comer quando a gente fizer o sorteio. Vamos então de novo pro Minuto Oferta com o Emerson Santos? Estou de volta aqui da Tropical Multiloja, da Rua Saldanha Marinho, no centro de Manaus. E também tem na Praça Tenreiro Aranha. E lá no Shopping Via Norte, pra você comprar tudo aquilo que você precisa em um só lugar. Olha, travessa. Essa travessa é sucesso, hein? É sucesso, travessa da Matricham, você que procura uma travessa pra colocar na mesa aos domingos, dar um almoço em família, você encontra na Tropical Multiloja. Pronto, sabe quanto? R$ 25,90. Olha que peça linda de R$ 25,90. Nada de balde, hein, amiga? Não paga de doida. Nada de balde em cima da mesa de domingo. Não combina com você, viu? Nada de balde plástico na tua mesa. Olha essa travessa que linda. De R$ 25,90 você encontra aqui na Tropical Multiloja. Mulher rio, né? Mas é isso que acontece, viu? E aqui você encontra por R$ 25,90. Barato demais. E olha, gente, continua ainda aqui essa mesa com muitos produtos pra sua casa. Isso mesmo, essa é a linha de organizadores que você pode estar encontrando também nos três endereços. Por apenas R$ 50,00 o maior, R$ 26,90 o médio e o menor R$ 13,90. Que são esses aqui, né? Olha que lindo, cada peça linda. E também tem esse cestão aqui, não é isso? Isso, esse cesto por apenas R$ 19,90. Doze horas e doze minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade. Você viu que dá pouquinho, daqui a pouco a gente tenta restabelecer de novo o contato com o Emerson. Nós mostramos agora há pouco pra você um preso que foi pra uma audiência lá no fórum Enoque Reis. Olha a imagem. E ele fugiu, ele tentou fugir. Essas imagens foram cedidas pelo portal atual, muito obrigada, viu, portal atual. E esse é o momento em que a polícia resgata o preso já lá na rua. Porque ele foi, ele quis sair, fugir lá do fórum Enoque Reis. O Márcio Azevedo, que tá lá cobrindo esse caso, tá na linha com a gente, vai contar como é que foi essa história. Márcio Azevedo, conta essa história pra gente. O que aconteceu? Boa tarde pra você. Oi, Marcinha. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, aconteceu que ele deu um trabalho danado pros policiais militares, né? A gente sabe, quem, você que é da área do direito, quem sabe do direito, que o direito do preso é tentar fugir. Então, o Diego Cabral Oliveira exerceu o direito dele, foi tentar fugir. Ele foi levado pra uma das varas criminais do fórum, pra uma audiência de instrução. Estava com outros dois detentos. Estava, por incrível que pareça, algemado com as mãos para trás, num corredor, no subsolo do fórum, que fica ali no Aleixo. Ele viu uma facilidade, a gente não teve informações que facilidade foi essa, mas quando os policiais perceberam, o Diego já estava correndo, como diz no jargão popular, com mais de mil. E aí os policiais saíram atrás. Os outros dois presos também fizeram menção de correr, e aí os policiais não sabiam pra onde ir buscar, quem pra ele tentava PDT. O Diego conseguiu ainda, com as mãos pra trás, algemado, Márcia, pular o muro que fica no fundo. Pular o muro lá do tribunal regional eleitoral. Aí os PMs não tiveram jeito, tiveram que mandar bala, tiveram que atirar em direção ao Diego. Segundo informações, ele acabou sendo baleado uma das pernas, foi aí quando os PMs conseguiram capturá-lo. E essas imagens que a gente tem aí pra mostrar, não sei se já mostramos, mas ele já sendo levado pra viatura, e acabou que não foi feita a audiência de custódia dele naquele momento, a audiência de instrução dele naquele momento, porque ele precisou ser levado ao primeiro distrito integrado de polícia pra fazer todos os procedimentos, e também a unidade de saúde pra fazer a parte de curativo. Segundo a gente conversou, Márcia, com a assessoria de empreta do Fórum, o tribunal já está em avançado processo pra que essas audiências sejam feitas por teleconferência, e não haja necessidade desse deslocamento do preso da unidade prisional até o Fórum, ao Fórum Enoque e aos outros fóruns instalados aqui na capital. Além de gerar um custo altíssimo, com escolta, com policiais, também tem um risco muito grande. A gente teve informação de fontes lá ligadas ao Fórum, de que já aconteceu de presos de integrantes de facções rivais ficarem numa academia próxima, só monitorando a chegada de outros detentos polícios de custódia para o possível ataque. Então isso coloca em risco não só os presos, mas também todas as pessoas que transitam ali no Fórum. Por isso, o tribunal, que é o quanto antes, eles não informaram a assessoria quanto isso vai acontecer, mas dizem que já está em avançado estado de execução desse projeto para que sejam feitas essas audiências por videoconferência. E aí o preso não precisa mais se deslocar. Sobre o fato de hoje o preso, o Diego, voltou para o Fórum para ser ouvido nessa audiência de destruição e deve agravar um pouco mais a situação dele. Mas se você quer dar a direita, você sabe, essa tentativa de fuga aí deve acarretar alguma coisa na questão disciplinar dele na hora que ele voltar lá para o penal à tonituridade. Tem processos administrativos que são realizados lá dentro. Agora a gente perguntar só qual foi o crime, não. Outros detalhes do Jornal em Tempo, às 6h15. Eu ia perguntar qual era o crime. Obrigada, Márcio. Vai, Márcio. É 12 horas e 16 minutos. Emerson Santos agora volta para se despedir do nosso Minuto Oferta. Emerson. Vem cá, vem cá comigo. Puxa vida. Esse está quente, esse acabou de sair, né? Olha, não diga alô, diga Aroma Café Lounge. Vamos lá para o Parque 10, tu diz o alô. Clayson, vai. Alô. Aroma Café Lounge. Ganhou! Quem está falando? É o Sandro. Oi, Sandro. Sandro, vai levar quem, Sandro? Lá para o Aroma? Vou levar a minha esposa. Tá ótimo. Fala com a nossa produção, Sandro, por favor. Clayson, muito obrigada. Eu estou comendo essa geleia de pimenta que ele trouxe para eu degustar com o meu dadinho de tapioca. Vou comer. E a gente vai para o intervalo enquanto eu experimento essa super coxinha fit. Hum! 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 Hum!